O que é o Atlético Mineiro? Vamos começar esse vídeo, vamos falar mais um pouquinho do Galo e mais um pouquinho sobre esse novo treinador do Atlético Mineiro que ainda é uma incógnita, a gente não sabe quem vai ser o treinador do Galo para a próxima temporada, o Wagner Mancini já é quase certeza de não ficar no Atlético Mineiro, até porque o Galo fez um contrato com ele até o final desse ano, até o final do campeonato brasileiro, o Wagner Mancini vai ser o treinador do Atlético, só que depois disso a gente não sabe de quem vai ser o treinador do Galo, quem vai ser esse novo comandante que vai chegar para suprir essa ausência, que digamos que está ausente um técnico do Atlético desde a saída do Lever Cup, porque ninguém conseguiu acertar essa equipe desde a saída do técnico Lever, o Rodrigo Santana entrou ali no primeiro momento, conseguiu fazer o time jogar um pouquinho para frente, conseguiu fazer o time ganhar alguns jogos, ter algumas vitórias, só que depois disso veio numa caída muito grande e está assim até hoje. O Wagner Mancini também não está conseguindo meio que acertar esse time do Atlético para o Atlético ganhar, para as vitórias virem, né mano? Então, eu acho que o Atlético precisa sim de um novo treinador, de um novo professor, com novas ideias para a próxima temporada. E esse nome do Ariel Roland, mano, pintou muito forte nas últimas horas, né mano? Um jornalista argentino colocou o Ariel Roland já como treinador do Galo para a próxima temporada. Como eu disse no vídeo de ontem, falando um pouquinho sobre o Fábio Carilli, o Atlético tem uma lista de possíveis nomes que vão comandar a equipe no próximo ano. E segundo esse jornalista argentino, o Ariel Roland pintou muito forte aí nessa lista de possíveis novos treinadores do Atlético Mineiro, que na minha opinião tem o Fábio Carilli lá no topo da lista. Na minha opinião, se o Atlético for tentar contratar algum treinador, o Fábio Carilli seria ali o primeiro da lista. Caso não desse certo, esse Ariel Roland seria sim o segundo da lista ali. É um treinador que treinou o Independiente da Argentina de 2016 até esse ano, já foi desligado do Independiente esse ano. Pegou o Flamengo na final da sua americana de 2017, aquela final que o Flamengo perdeu para o Independiente lá da sua americana. Ele comandava ali a equipe do Independiente. Então eu acho, mano, que se esse treinador chegasse para a equipe do Atlético Mineiro, seria sim uma nova oportunidade do Atlético ter um bom treinador. Porque ele chegaria com novas propostas, novas ideias. O futebol lá de fora é muito diferente do futebol aqui do Brasil. Então eu acho que ele chegaria sim com novas ideias e com alguma estrutura para tentar reerguer o Atlético Mineiro mais uma vez. O Wagner Mancini tem a missão esse ano de pelo menos deixar o Atlético na elite do futebol brasileiro. Porque eu acho que nenhum treinador de calibre gostaria de pegar um time, mesmo que ele for grande, numa Série B. Porque o treinador, quando ele chega para treinar uma equipe, ele quer competições grandes, ele almeja coisa grande dentro da equipe. Então eu acho que para o treinador chegar e comandar uma equipe na Série B não seria muito legal. Então a primeira missão do Wagner Mancini é manter o Atlético Mineiro pelo menos na Série A, que eu acho que é muito difícil do Galo cair, eu acho que essa possibilidade já não existe do Atlético cair. Então eu acho que o Wagner Mancini mantendo na hora que o novo treinador chegar, vai ser tudo diferente, mano. Porque o Galo também vai se reformular no ano que vem. Novos nomes vão vir, nomes vão sair também. A torcida pede, a diretoria já preparou uma lista de dispensa para o ano que vem, segundo informações. Então eu acho que o Atlético vai vir com uma cara muito diferente para a temporada de 2020. O nome do Ariel Roland pintou muito forte aí, só que ainda a gente não tem nenhuma informação oficial se isso é verdade ou se não é. Então vamos esperar os próximos dias aí para ver se essa notícia se confirma, se essa contratação se confirma ou se o Atlético vai fechar com outro técnico aqui do nosso país mesmo. O vídeo vai encerrando por aqui, espero que tenha curtido. Se você curtiu, não se esqueça de deixar o seu like, isso é muito importante. E também se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo, demorou? Um grande abraço a todos, sigam Deus e até o próximo vídeo.